Fala filhão, tudo bem? Como você pediu pra eu falar alguma coisa sobre esse tema de Adolescentes, vestibular, provas, o que fazer, qual faculdade seguir Como o clima tá um pouquinho corrido nesses dias, eu resolvi gravar e postar pra você Que aí você pega, tem uma ideia mais ou menos do que seja Sempre que alguém fala pra mim assim, ah, eu tenho dúvida em qual carreira seguir Eu acho que eu não vou conseguir levar o meu sonho adiante Porque, sabe como é que é? Ninguém acredita em mim, eu sou de uma família pobre Eu acho que eu não vou dar certo na vida Eu lembro de um rapaz na Bíblia, que ele também tinha o mesmo problema Ele foi um dos juízes que Deus escolheu pra livrar o povo de Israel E seu nome era Gideão A palavra diz que Gideão, ele era tipo o menorzinho da família dele A família dele era a menorzinha da tribo dele E a tribo dele era tipo a mais insignificante de todo Israel E mesmo assim o Senhor resolveu chamá-lo, buscá-lo e fazer dele um grande libertador Esse texto, ele tá escrito em Juízes 6, a partir do versículo 11 O chamamento e o ministério de Gideão Interessante é que assim que Deus resolveu chamar Gideão, Gideão não tava à toa Sabe, assim, ah, não tenho nada pra fazer, ninguém acredita em mim Então vou cruzar os braços e esperar a morte chegar, esperar alguma coisa cair do céu Na realidade não foi isso, a Bíblia diz que o povo dele tava sendo atormentado As tribos inimigas estavam tomando tudo que eles tinham E ele resolveu malhar trigo no lagar Sabe o que é malhar trigo no lagar? É usar estratégia Mesmo que você não seja ninguém, mesmo que você não tenha nada Mesmo que as pessoas não acreditem em você Você mesmo assim pode fazer alguma coisa Deus usa Gideão, mas no momento que ele chama Gideão, Gideão tá malhando trigo no lagar Lagar é lugar de pisar uvas Não é lugar de pisar em trigo O que que ele fez? O povo ia até as vidimas pra pegar uva E ia até pros celeiros pra pegar trigo Uva se produz durante um determinado período do ano E trigo durante o outro Então como ele sabia que o povo ia capturar o alimento Ele trocava Ele foi malhar o trigo aonde se malha uva Justamente pra enganar os inimigos Ele tem alguma coisa Ele usou de estratégia Aí as pessoas falam assim Eu não sou ninguém Nada vai dar certo na minha vida Porque quem concorda comigo tá estudando em faculdades públicas Tá estudando nas melhores particulares espalhadas do Brasil Eu não tenho dinheiro Eu não tenho alguém que me indique Pois é Gideão também não tinha E no entanto o senhor chamou ele O que a gente não pode fazer são algumas coisas básicas Primeiro cruzar os braços Ah não tem nada pra mim Então vou desistir de tudo Segunda Cai pra dentro Cai em cima Estudar Essa coisa de que quem cola não sai da escola Quem não cola não sai da escola Meu irmão Não é por aí que funciona não Você tem que estudar E você Se é cristão Você pode contar com a ajuda do Espírito Santo Pra te lembrar no dia Agora esse negócio de colar Não vem pedir divina revelação Do Espírito Santo De acordo com a cola que você escreveu no braço Eis que me revelo Tá aqui a resposta da A Não é assim que funciona meu querido A Bíblia me dá outro exemplo também Em Reis 17 Sobre Elias O homem O profeta de Deus Que enfrentou O rei que a Bíblia chama de O rei mais Eu gosto de usar essa expressão mesmo Mais pior de ruim Que já pisou nessa terra Foi o rei Acabe Se casou com a filha do cão Chamada Jezabel E ele era o rei mais Carcará sanguinolento Da época dele E no entanto Deus resolve chamar um homem Que a Bíblia só dá uma característica desse homem Elias O Tesbita Não fala O sobrenome de Elias Não fala a família de Elias Não fala a tribo de Elias Só fala que ele veio de Tisbé E Tisbé é uma cidade Que nem no mapa tá Era tão insignificante Naquela época Que nem no mapa entrou Então Elias Recebeu a ordenança Recebeu o chamado de Deus E resolveu peitar O rei Mais pior de ruim Que existia na face da terra Então Quer uma dica? Não olha Para as circunstâncias Não olha Para as preocupações Gente Para tentar te parar Gente Para tentar Não te ajudar Gente Para dizer Que você não vai conseguir Tem um monte Isso é uma grande verdade Enquanto Não adianta falar assim Eu profetizo Que ninguém Nunca mais Vai se voltar Contra mim na vida Isso não vai acontecer Meu irmão Obstáculos Vão surgir Pessoas contra você Vão surgir Isso faz parte da vida Enquanto você estiver na vida Isso vai acontecer Agora o que vai definir O seu futuro É como você vai lidar com isso Não é o que falam de você Que vai definir o futuro Mas é o que você faz E lida Com o que fazem de você E a gente está carente De médicos Pastores Políticos Advogados Que sejam cheios Do Espírito Santo Deus abençoe essa vida Tchau, tchau